Vai, no chão com a perereca, caralho, novinha você tá demais, você tá demais É o DJ Tel, caralho Vai, toma, 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 toma Ai, 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 sua novinha é profissional, é cê te gostou, cê te gostou, cê te gostou demais Toma, 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 toma Vai, no chão com a perereca, caralho, novinha você tá demais, cê tá demais Vai, toma, 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 toma Ai, 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 ai Ai, 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 ai Sua novinha profissional Ela se deu gostei, se deu gostei, se deu gostei Toma, 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 toma Toma, toma, toma vara Toma, toma, toma Toma, 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 toma vara Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuque dá beijinho Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuca e dá beijinho Se liga no papo que eu tô te falando, escuta que eu vou te dizer De quem que eu tô falando é do Wiggy SP De quem que eu tô falando é do Wiggy SP De quem que eu tô falando é do Wiggy SP